Chegou o dia, chegou o momento da gente fazer uma análise legal, completa, igual a Taylor Swift perece. Fala meu querido e minha querida, meu nome é Cássia Barbosa, cantor e professor de técnica vocal e vocês pediram pra caramba, faz tempo e chegou a hora da gente fazer uma análise completa dos vocais da Taylor Swift. Então beleza, o que vai acontecer aqui? A gente pegou um compilado de um vídeo que tem na internet da Taylor em alguns shows, em algumas performances e a gente vai fazer uma análise vocal da Taylor pela primeira vez, beleza? E vou ser sincero, eu nunca parei pra ouvir muito ela cantando ao vivo. Músicas, pô, eu ouvi pra caramba, né? Vamos combinar, tem muita música da Taylor aí que eu já ouvi pra caramba. Mas ao vivo, eu nunca parei pra analisar, nunca parei pra prestar atenção ela cantando ao vivo. Então vai ser legal porque a gente vai fazer essa análise juntos aqui, vai ser bem tempo real mesmo. Então se eu tava esperando por um vídeo da Taylor, esperando o momento que ela fosse aparecer aqui no canal, já não te esquece de apoiar esse vídeo deixando teu like e se inscrevendo no canal pra continuar acompanhando as nossas análises, fechou? Então é isso, bora lá. Aham. Aham, uma voz mista, um ataque em voz mista muito bom, inclusive. Onde é que ela foi aqui? Deve ter ido no Dó? Ré5, Ré5, quase, do lado. Muito bom. Voz muito fluida até aqui e dá pra sentir a pressurização da prega vocal, uma pinçadinha. Esse som, ó. Sabe esse som? Não é de laringe. Esse som é da prega vocal tensionando pra fechar. É bom, né? A gente tem que calibrar isso. Não pode ser muito pouco. Não pode ser pouco. Senão a voz fica assim. E não pode ser muito. Senão vai pinçar muito e a voz vai ficar assim, ó. Então esse que a gente ouve é da pressurização. Legal, legal. Aham, suave. Eu fiquei na dúvida ali porque no momento parecia que ela tinha trazido uma constrição aqui. E fez embaixo, mas não. Acho que estava em cima. Acho que estava em cima mesmo. Só que ela colocou esse metal e aí por um momento pode ser que engane a gente. Mas não, estava em cima. Nossa, eu não sabia que a Taylor Fazia esses belchings aqui, gente Vou falar a verdade, não fazia ideia, olha isso Cara, isso é agudo, e foi muito bom Muito bom Olha, olha como tá vindo o metal mesmo Não é de aperto, não é de estridência Não, é aqui em cima Tá vindo realmente o metal Muito legal E quando ela abre a boca, tudo favorece Pra que esse som venha mesmo Se tu tenta fazer esse som com a boca pequena Sem querer expressar muito, gesticular muito Não vem, não vem O belching precisa de um fator que é oralidade Então se tu não abre o bocão pra fazer um Yeah, o som não fica assim O som vai ficar diferente Normalmente quando a gente faz com a boca mais fechada O som é mais perfurante Legal hein, o tiro que ela deu Eu não sabia que ela era uma cantora tão belter assim Pra falar a verdade Eu pensei, vou ser sincero Eu pensei que ela fazia muito mais com voz mista E com mais suavidade Não sabia que ela batia o tempo inteiro nesse metal Nessa voz com punch Não fazia ideia Nossa, muito bom Olha como foi bom isso Sério, olha a abertura aqui Deixa... Ah, eu não consegui pausar na hora Aí, deixa cair Língua bem relaxada E um pouquinho erguida Desaparecendo Perfeito, olha a emissão como vem Se eu faço fechado Já fica diferente Já fica diferente É importante prestar muita atenção na voz dela Eu sei que tem ruídos Tem esses barulhos que a gente não queria Estar prestando atenção, né Que é a voz da plateia, do público Mas a gente queria A gente tem que prestar atenção na voz dela E a voz dela tá mostrando algumas coisas legais A gente sente a prega vocal Pensando um pouquinho Mas eu acho que o que ela tá fazendo aqui Por que a gente tá ouvindo tanto esse Porque ela tá mandando pouco ar no início, eu acho Porque quando ela encaixa ali A voz tá vindo como tem que vir Então quer dizer que Eu acho que ela tá mandando pouco ar antes E aí vem essa coisinha Que é o fry, né Então eu acho que a pressurização Ela tá correta, tá bom? Não é porque tá demais, não Esse a, a Que a gente tá ouvindo Tá correta Acho que é o ar Que no início da frase Tá vindo de menos No streams Padrão, né Sobe a laranja Streams Sobe Streams A gente tem que cuidar muito Essa vogal Porque o i é onde a gente mais se perde É onde mais aparece tensão Onde a gente sai do nosso eixo Então por isso que eu falo Quando a pessoa faz o i bem feito Provavelmente ela tá com tudo resolvido Porque é muito comum Trust me A gente subir laranja no mi Pra que tu consiga fazer um i legal Sem que suba a laranja Pensa no i com acento circunflexo Então ao invés de fazer um i Tu faz um i i Sabe? Um acento circunflexo Um chapéuzinho i i Sound me E aí tu consegue subir pro agudo Sem apertar Não aperta, não sobe Então experimenta Muito bom Nossa, muito bom Gente, pra um ao vivo Falar real, muito bom, tá Muito bom mesmo Olha esse ataque Chess Muito bom Livre Livre demais Dá pra ver que quando ela entra na voz mista Ela consegue manter muito bem essa ressonância alta Mas na voz grave dela A ressonância fica mais baixa Então acho que é por isso que eu não sabia que ela tinha esses beltings Talvez eu tenha ouvido muito ela cantando nessa ressonância mais baixa Né? E lembrando que não é porque tu está na voz grave Tipo, ah, Cassia A ressonância dela tá baixa Porque é a voz de peito Não Tu pode ficar na voz de peito E colocar uma ressonância mais alta Tu não precisa manter essa ressonância aqui A ressonância baixa Ela não é boa Não é boa Por uma série de fatores Inclusive eu fiz uma aula agora esses dias completa sobre isso Mas Resumidamente Quando a gente tem uma ressonância baixa É porque Não é porque eu estou na voz de peito É porque eu tenho uma constrição na minha faringe Que faz o meu ar não correr livremente pelo trato vocal Então a minha voz fica mais aqui Mais embaixo É Mas a gente percebe que quando ela chega na voz mista E começa a encaixar pra um belting Sobe totalmente Muda totalmente a ressonância O que que tu precisa fazer? Expandir faringe Tu precisa trazer essa sensação dessa voz aqui em cima Me Me Pra tua voz grave Me Me Tô na voz grave Me Ao invés de eu fazer um Me 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 É a mesma nota Só que uma ressonância alta Percebeu? Aham 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 Bonito o violão Legal Legal É isso Porque se tu sobe laringe Se tu é uma pessoa muito tensa Deu pra sentir que a Taylor não é tensa né Porque se tu é uma pessoa muito tensa Tu vai fazer um Oh 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 Aqui Sempre aqui Sempre esse ardido E não é o que ela faz Ela faz um Oh Oh Lá em cima Nossa Muito bom Eu notei uma coisa Quando ela faz o Que E o E o Esse tipo de som Tá bom? Pode ter ficado engraçado Mas quando ela faz esse O som que tu faz Quando tu fala Pão Mãe Manhã Mamão Quando tu faz esse som Mãe Ela manda muito bem Ela encaixa lá em cima Tem reatância O que é reatância? A voz bate aqui Bate atrás e vai Bate em cima Bate atrás e vai Ou seja A voz encaixa no lugar Explode Sabe? Isso é reatância Ela tem quando ela faz Esse som de Mãe Aí acontece isso Ela faz um É um tiro Tem reatância Percebe? Mas quando ela faz Um som de I e de É Quando ela traz Esse som mais frontal Aí eu sinto A laringe dela subir Aí a gente consegue O sentido de Ao invés de fazer um P Sai um P Ei Olha a diferença Ei Ei Percebe a diferença? Então isso é legal Pra te perceber As vogais Manipulando um pouquinho Elas Colocam um acento Circunflexo Em todas as vogais Isso vai te ajudar A ter essa reatância Em todos os momentos Esse tiro Esse tiro Que é o que a gente quer Ele vai Com pressão Com pressão E que é engraçado Com pressão Com muito conforto E ele vai de uma forma Não agressiva A gente não tá gritando Mas é isso Chegamos ao fim De mais uma análise Primeira vez que a Taylor Apareceu aqui no canal A gente pegou um compilado Aqui de vídeos Talvez não tenha sido Os melhores vídeos Talvez tu queira Me indicar outros vídeos E tudo bem Tu vai ter outro momento agora Pra deixar aqui nos comentários Tua sugestão Se tu quer ver mais Taylor Swift Aqui no canal Manda aqui um link Com o vídeo Que tu quer Se tem um compilado De vocais Que eu deixei passar Que eu não vi Manda aqui Que eu vou estar trazendo Beleza? Se vocês quiserem Eu vou trazer Mas se tu curtiu Essa análise Que a Taylor Que a Taylor Finalmente apareceu Não te esquece De deixar um like Neste vídeo E não te esquece Também de se inscrever No canal Pra continuar Acompanhando as nossas análises Deixa eu te lembrar Que aqui embaixo Tem um treinamento De afinação Pra ti que quer começar A cantar do zero Não sabe por onde começar Esse treinamento Vai te cair Muito bem Beleza? Então confere ali embaixo No link Tem todos os detalhes Do treinamento E se tu curtir Ele tem um valor Muito legal Então a gente vai poder Se ver nas aulas Por último Não te esquece De me seguir Pelo Instagram No Instagram Rolam dicas diárias Sobre técnica vocal Eu tiro as tuas dúvidas Lá na caixinha de perguntas Também tem aulas Todo sábado Que acontecem Somente no Instagram Mentorias Abertas de canto Então tu tem que me seguir Por lá Se tu quer aprender A cantar ainda Este ano Beleza? Não deixa essa oportunidade Passar Me segue por lá Pra acompanhar os conteúdos Por hora Nossa análise Vai ficando por aqui Te espero Pra nossa próxima E até mais